Fala, amigos da tecnologia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Bom, eu sou a Laís Barcelos e estou aqui para mostrar um tutorial que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o like de vocês e, claro, o like é muito importante. Não é verdade? Bom, então, minha gente, deixa de lado todo esse blá blá blá. Vamos, então, para o nosso tutorial. Vamos mostrar, então, aqui o aplicativo que eu acabei encontrando na Play Store. É o Dicionário Português e o nome é Dício. Então, dois toques. Dício. Ah, você também que enxerga é muito bem-vindo, tá? Muito bem-vindo ao canal Amigos da Tecnologia. Nós somos uma família, tá bom? Vamos lá! O maior e mais completo dicionário online de português agora na palma da sua mão. Ou seja, ele é um dicionário que tem um monte de palavras da língua portuguesa na palma da nossa mão. Então, a gente não precisa mais levar aquele dicionário em formato de papel. Eu sou dessa época, né? Então, gente, difícil, né? Então, o que vocês vão fazer? Depois do tutorial, vocês vão apertar em próximo. Página 2 de 4. Conectar sua conta Google. Agora. Desculpa, a gente está um pouquinho gripada, mas vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai conectar. Para ter uma melhor experiência, recomendamos que conecte sua conta Google. É isso que eu vou fazer. Continuar seu email Google. Vou continuar com o Google. Dício. Google Play Services. Bem-vindo de volta ao Dício. Bem-vindo de volta ao Dício. Você está conectado no Google como lvsb956 arroba guimail.com. Ah lá. Dício. Para quem não sabe, eu estou com a mesma conta nos dois aparelhos, né? No celular e no tablet, mas vamos lá. Caso fique sem internet, o Dício continuará funcionando no seu modo offline automático até se conectar à internet novamente. Ou seja, vocês não precisam se preocupar, né? Se caso você estiver sem internet, né? E você pode pesquisar a palavra tranquilamente. Então, vamos lá. Usar modo offline automático. Página 4. Tudo pronto. Tudo pronto. Obrigado por escolher o Dício como seu dicionário mobile. Começar a usar. Aí você aperta no começar a usar. Tocar do 1. Novo design. Caso fique sem internet, o Dício continuará funcionando no seu modo offline automático até se conectar à internet novamente. Ou seja, se você conectou online, mesmo assim, quando você estiver fora daqui, né? Fora da internet, você pode pesquisar. Opa! Equipe de CIO. Continuar. Vamos continuar. Tocar. Dois toques. Tocar. Melhor o seu vocáculo. VF significa que não é comum. Extravagação. Massacre. Vou pesquisar aqui, ó. Buscar no dicionário. Buscar no dicionário. Digamos que eu não sei... Quanto que esbeia? Nenhuma palavra do Brasil, né? Vamos botar aqui a palavra... É, essa aqui, banana. Pesquisar. Tecla para... Espa... Pesquisar. Vamos pesquisar. Teclado oculto. Ó, apareceu. Você viu o barulhinho, né? Ó. Sinônimos e antônimos. Fruto da bananeira. Rico em amido e potássio. Sem sementes e com casca amarela. Fruto maduro. E verde, fruto verde. Tocar duas vezes. Que delícia. Botânica. Popular gesto obsceno, que consiste em sobrar o braço e levantar o... Botânica, planta da família das... Fruto da... Botânica, planta da família das musáceas, com folhas compridas que podem chegar aos dois metros... Essa é a bananeira, mas vamos ver. Exemplos. Banana, caixa de... Aí aqui tem exemplos, né? Banana, caixa de... Exemplos, sinônimos e antônimos. Sinônimos e antônimos. Vamos testar aqui. Sinônimos. Vamos ver. Banazola. Molenga. Molenga. Bananzola. Bananzola. Banazola. Pacoba. Pacoba. Palerma. Palerma. Ai, ai. Vamos pesquisar outra aqui. Vamos dar uma olhadinha. Dicil. Espera aí. Vamos lá. Tocu. Tocu. Buscar no dicionário. Vamos lá. Vou pesquisar aqui. Uma outra palavra. Vai. Teclados. Gê em le... Gê em le... Gê em le... Gê em le... A... Mo... Té... Mo... Um... 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 Pesquisar. Gato. Caixa. Nome como um dado ao pequeno mamífero da família dos felidos. Feliz catus. Carnívoro e doméstico. Muito popular como animal de estimação. Gato caseiro. Meu gato adora se aninhar no meu colo. Que lindo! Tocar duas vezes. Popular homem muito bonito. De boa aparência. Catão. Galã. Meu namorado é um gato. Tocar duas vezes. Ou seja, o gato aqui tem dois significados. Aqui em cima está como um felino, né? Um animal. E do outro lado está como o homem que é lindo. Maravilhoso. Gato. Selecionado. Sinônimos. Selecionado. Significado. Eu vou... Sinônimos. Sinônimos. Espera aí. Vamos ver se tem aqui. Erro. Não tem. Gancho. Não tem. Descuido. Selecionado. Significado. Deixa eu voltar aqui. Nome como um dado ao pequeno. Popular homem muito bonito. Gira ligação clandestina e ilegal de serviços. Aê, gente! Agora que eu lembrei aqui, ó. Aqui também no terceiro, ó. Gira ligação clandestina e ilegal de serviços com energia elétrica, internet e TV a cabo. Tambiarra. Tá vendo? Tocar duas vezes para... Você que gosta de humor, faz teatro como eu, precisa pesquisar palavras que são ligadas, né? Na primeira, que é o animal, né? No segundo, que é o homem mais bonito. E no terceiro, que é ligação clandestina. Vamos pesquisar mais. Gostei, gente. Sério. Coloca aí nos seus comentários se vocês ficaram com vontade de baixar para pesquisar. Mas vamos lá. Eu quero pesquisar a palavra coelho. Olha o que acontece. Tocar duas vezes para ativar. Deixa eu ver se tem mais. Carne comestível do coelho. Comer um guisado de coelho. Tocar duas vezes. Tertente de coelho. Encerrar mistério. Tem muita coisa. Ainda não temos antônimos desta palavra. É, não tem. Antônimos da palavra. Agora eu vou pesquisar um adjetivo. Pior que eu sou muito fã de português, tá? Vou pesquisar aqui. Lindo. N. Lindo. Lindo. Deixa eu só tirar o espaço aqui. Lindo. Lindo. Ó. Excessivamente bonito. Que é bom de se ouvirem ou ver pelo. Um monumento lindo. Hum, não sei o que. Vamos ver se tem mais. Em que a perfeição. Perfeito. Sinfonia cujos arranjos são lindos. Que pode ser definido por possuir harmonia. Elegante ou harmonioso. Ela trazia um lindo sapato. Etimologia, origem da palavra lindo, talvez no que ocasiona para... Deixa eu ver se tem nos... Selecionado. Significado. Aqui é significado. Sinônimos e antônimos. Vamos ver sinônimos e antônimos aqui. Sinônimo. Belo. Airoso. Airoso. Belo. Bonito. Bonito. Formoso. Formoso. Gracioso. Gracioso. Primoroso. Primoroso. Vistoso. Vistoso. Prazeroso. Prazeroso. Harmonioso. Harmonioso. O que tá aqui? Perfeito. Perfeito. Antônimo. Tocar do feio. Ai, meu Deus. Não vai zoar alguém com esses antônimos não, hein, favor? Tocar do feio. Horroroso. Visualização da Ubeb. Que coisa, né, gente? Mas é exatamente isso. O Dício. Ele está na Play Store. Vou mandar para vocês. no canal, tá bom? E, ó, se inscreva no canal, amigos da tecnologia. Deixe o like de vocês. E nos vemos no próximo vídeo, tá certo? Até breve, minha gente. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.